Boa tarde galera, boa tarde a todos que me assistem e me acompanham no canal Roberto Orquídeas Sejam todos muito bem vindos, muito prazer Se você já é inscrito no canal, muito prazer Deixe seu like, se você ainda não é inscrito, já se inscreva Assine o sininho das notificações E bora curtir o vídeo e acompanhar todos os vídeos que eu estou postando De floração, de cultivo Enfim, tudo relacionado a Orquídeas Basicamente todos os meus vídeos de floração eu falo do cultivo da planta Mas sempre tem alguma coisa específica que está na playlist Você pode estar procurando aí na playlist que você vai encontrar Está lá, ao menos os que eu consegui levar pra lá Bora pro vídeo Descobri o nome dessa plantinha aqui hoje É uma BLC, um cruzamento Perfumada Tá Eu encontrei essa florzinha em uma frente Fiz um vídeo recente falando das frentes de Orquídeas E mostrei aqui Uma frente aqui Duas aqui Três que está com flor E a quarta que está Aqui Aqui é a quarta frente Dela Só que só uma que veio com flor E o nome dela É um nomezinho meio complicado Vou deixar o nome aqui no 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 título do vídeo Sim Vou deixar o nome dela aqui no título Tá Pétalas duras Bem firme Espero que tenha uma boa durabilidade Apesar de que já tomou Dois dias de chuva na sua abertura Ela está com Quarto dia de aberta hoje Mais ou menos isso mesmo Quatro dias de aberta hoje Já começou a abrir lá Sexta-feira Sexta ou quinta não parece Acho que quinta-feira já começou a abrir Acho que foi um negócio assim E Ela tomou chuva quinta Tomou sexta Tomou sexta Perdão Tomou sexta Tomou sábado E ontem e hoje ainda não choveu Mas Aprevisou um dia mais chuva aí Durante a semana E como eu não recolo Recolho minhas plantas Do tempo Nesse vídeo aqui de baixo Do orquidário Chuva ou sol Né Com a malha de sombramento Protegida abaixo da malha de sombramento 70% É Tá cultivado no cachepô Vejo o que é esse cachepô aqui Esse cachepô aqui é uma madeira Que eu encontrei aqui no No quintal aqui Que é uma Pingo de ouro É uma planta que Temos aqui de Jardinagem né Alguém aí deve te conhecer Sim Pode ver que eu sou cortejo Ah Eu não sou tão grosso Eu só abri eles Pode ver que não ficou tudo certinho Então os faicinos Mais grosso Ficou meio desigual Porém o tamanho aqui E o tamanho lá É o mesmo Sim É O substrato aqui É carvão e caco de tijolo Vê se a gente consegue Visualizar alguma aqui Não vai ver porque Sempre fala Tem musgo No meu substrato Essa planta aqui Acho que esse daqui é uma Eu acho que eu não coloquei substrato Só tirei ela do vazinho E encaixei ela aqui dentro Pelo que eu tô observando aqui dentro Eu não botei substrato nenhum Se eu coloquei Se eu coloquei foi muito pouquinho Só pra preencher os cantinhos Mas eu acho que não Se a gente encontra algum substrato Sinal de substrato Em algum cantinho aqui Tá cheio de raiz Não vou conseguir ver não Não Essa planta aqui Eu não botei substrato Essa planta aqui Eu tirei ela do vaso E encaixei ela aqui dentro Não tem substrato O cachepone é meio apertado Com a cantinha Se eu sobrar os cantinhos aqui Eu encaixo ela aqui dentro Essa aqui já é a segunda brotação Aqui comigo Tá Ela teve uma brotação anterior aqui Se eu consigo localizá-la aqui Essa aqui é a plantação anterior E agora veio essa aqui Veio duas folhas E aqui veio com uma Todos os quatro brotos Veio com uma folha E aqui veio duas frentes E a anterior A anterior Se eu encontro Eu também tenho duas folhas A anterior veio com uma folha só E aqui A anterior também veio uma folha só Essa aqui é o brota anterior Veio com uma folha só Ela tem uma folha bem grossa Pontuda Tá Olha Pontuda Todas elas tem ponta As maiores São as menores E tá aí A sua floração Ao meu cuidado A rega É quando está seco Tá Tem um Sinalizador aqui Você pode olhar Que tem um sinalizador aqui Que é esse musgozinho verde aqui Tá Agora tá múmido Porque Sereno da noite Ainda não deu sol o suficiente Pra secar Ainda tem umidade aqui ainda Sim Então quando ele está Com aspecto seco Feinho Eu rego outra vez Todas as minhas plantas Estão tendo isso daqui Estou colocando São poucas plantas Que ainda não tem Já estou até tirando Algumas plantas Que já estão tendo demais Tirando E tentando replantar pra frente Fazer replantio Desse Desse musgo aí É Umidade ambiente Bastante Ventilação Tá Bastante ventilação E uma luminosidade Aí 70% Que é o que está tendo Pra ela aqui Sim É Adubação orgânica Que é o meu adubo Que é o É o remite Orgânico Troca Substituir Cada 3 meses E B&G E Ciacrop Intercalada 15 dias Um com o outro Sim Essa minha As minhas adubações O substrato Não tem Que está só Encaixado No cachopor Mas se tivesse Seria O caco de tijolo Com o carvão Sim Então está aí Mais uma floração Aí Vai ficar gravada Aí Né 18 de Maio De 2020 Ok Então é isso Eu queria estar mostrando Pra vocês Vai ter muitas outras Florações Por aí Que eu vou mostrar Também Então me peço a todos Que se inscreva no canal Assine o sininho Das notificações Não se esqueça De estar deixando Seu like Seu joinha Que é muito importante Para te ajudar No canal E Ao final do vídeo Compartilhe Nas redes sociais Facebook Grupo Facebook Grupo do WhatsApp Com os amigos Que assim gostam De orquídeos Como nós E lembrando Que o nome da planta Está aqui na No No título Do vídeo Tá bom E Tem o Instagram também Quem tiver interesse Me seguir Pode O link vai estar Embaixo Aqui na descrição Pode clicar no link Lique Já vai direcionar Direto Para lá Para o Instagram Dúvidas Aqui nos comentários Quem tem O WhatsApp Lá no WhatsApp No Direct Do Instagram Onde você achar Melhor Beleza Muito bonito Né Dá vontade De ficar só aqui Filmando Elas Para vocês Então é isso Até a próxima Se Deus quiser Parar Parar E aí